A Maliar No futuro vão haver aspirinas com todas as vitaminas necessárias para nós não termos de comer mais E vamos poder ser teletransportados para outros países sem precisarmos de carros ou de aviões No futuro vamos ser nós que vamos poder viver nos filmes Vamos poder escolher a época onde vivemos com máquinas do tempo e sermos transportados para outros planetas e escolher o planeta onde poderemos viver Mas o futuro somos nós que o fazemos